Esse é o Capitão Tomadei O jogo da Visco, é um Shooter E está feito o upscale dos sprites Para essa resolução O acerto dos monitores tem que ser feito dentro do Mr. Uni E varia muito Aqui no Core também tem algumas opções Para mudar o vídeo, por exemplo Se quiser mudar o O Edit, o aspecto direito Também Se quiser jogar o Whitescreen também Que não é com medo, mas enfim Depois do Reset & Apply E já está aí Vamos ver como é que isso joga Não conheço esse jogo Um tipo de tomate É um tomate É bastante colorido Tem umas frutas Começa a misturar as frutas Se joga com o A e o B O A vai para a direita E o B vai para a direita E o A vai para a esquerda Não precisa de ficar apertando Interessante É bem colorido Não tem busca O B vai para a direita Não tem mais se você usar uma mão, ela fica grande que engraçado ela fica grande e acumula o poder vou usar só uma mão por enquanto depois acumula o poder ali o grau de dificuldade é bem alto isso aqui o grau de dificuldade é bem alto isso aqui não é tão fácil como parece A outra mão está com uma força apomorada. As grandes sprites são muito bem feitas. Capitão Tomadei. Quem gosta de shooters...